Começa agora o Fábio em Destaque. Fique com a gente e acompanhe os destaques da semana que também homenageiam Alberto Santos Dumont entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. Em comemoração aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont e dos 50 anos de criação do Museu Aeroespacial, o Musal reuniu mais de 50 mil visitantes com exposições de aeronaves, apresentações aéreas de aviões civis, da Esquadrilha da Fumaça e passagem de aviões de caça da Força Aérea Brasileira, nos dias 29 e 30 de julho, no tradicional Portões Abertos. Já no dia 2 de agosto, o Musal realizou uma cerimônia militar alusiva aos seus 50 anos de criação. Acontece na região amazônica, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru, desde o dia 1º de agosto, o treinamento entre as forças aéreas dos três países envolvidos, simulando interceptações de tráfego aéreo desconhecido transfronteiriço. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canides Damasceno, visitou no dia 31 de julho a Guarnição de Aeronáutica de Canoas. A programação iniciou com uma apresentação aos militares da Base Aérea de Canoas e Guarnição de Aeronáutica sobre a Força Aérea Brasileira e os projetos em andamento e futuros. Ainda, em continuidade às comemorações aos 150 anos de Alberto Santos Dumont, o comandante da Aeronáutica conversou com o idealizador e criador do monumento, em homenagem ao centenário do voo mais pesado que o ar, o suboficial da reserva e artista plástico, Vinícius Cassiano. Na oportunidade, o comandante da Aeronáutica participou da inauguração do primeiro rancho modular da Força Aérea Brasileira, localizado na Base Aérea de Canoas, em uma instalação inovadora que visa aprimorar as condições de acomodação e bem-estar. Uma palestra voltada aos militares da reserva também foi realizada em Canoas. O evento aconteceu no Salão da Associação de Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Porto Alegre e contou com a participação de 200 militares de ontem e de hoje. A Tenente Gabriele esteve na Base Aérea dos Afonsos e acompanhou a reunião anual de infantaria. Olá, Tenente Vanessa! Olá você que nos assiste! Estamos aqui na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro, onde acontece a reunião anual de infantaria da aeronáutica, com a participação de mais de 150 militares de todo o Brasil. Durante os três dias, foram realizadas palestras e atividades para aprimorar os fundamentos de defesa em superfície. Houve ainda o Torneio de Tropa da Infantaria, que sagrou o terceiro comando aéreo regional como campeão. É com você, Tenente Vanessa! Iniciou no dia 1º de agosto, no Shopping Conjunto Nacional em Brasília, Distrito Federal, uma exposição comemorativa aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. A mostra ficará aberta à visitação pública, gratuitamente, até o dia 15 de agosto, das 9h às 22h, de segunda a sábado e das 12h às 20h aos domingos. A abertura do evento contou com o concerto especial da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. A Tenente Flávia esteve no Parque do Iguaçu, acompanhando uma homenagem aos 150 anos do pai da aviação. Olá, Tenente Vanessa! Olá a você que nos assiste! Estamos aqui no Parque Nacional do Iguaçu, onde acontece uma homenagem especial aos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, encantou o público em uma tarde contagiante, nessa quinta-feira, 3 de agosto. Fique agora com os destaques das redes sociais no mês de julho. Foi destaque no Instagram, com mais de 400 mil visualizações, o post com a imagem da passagem das aeronaves da FAB durante a cerimônia em alusão aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. Uma homenagem à vida, à obra e aos valores do pai da aviação. Já no Facebook, com mais de 13 mil visualizações, o post da homenagem a Santos Dumont no clássico Fla-Flu no Maracanã. E no Twitter, com mais de 8 mil visualizações, o post que leva ao link da live para a cerimônia em comemoração ao aniversário do pai da aviação. Esta edição do FAB em Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!